Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Zagueiro Douglas Mendes projeta a estreia da Ponte Preta na Série B. O nome do zagueiro Douglas Mendes, de 17 anos, é tratado com muito cuidado e carinho no Moisés Lucarelli. Um defensor maduro para a idade, de bom porte físico e apurado tecnicamente. Douglas vem sendo trabalhado pela comissão técnica para ganhar oportunidades de maneira responsável em 2022. No Paulistão ele foi convocado para alguns jogos, mas não chegou a jogar, desde, como é chamado, diz que aproveitou o período para aprender com os companheiros mais experientes. Veja a tabela da Série B, tem sido um período bom particularmente para mim. Estou aprendendo muito e ajudando bastante também. É muito bom trabalhar com atletas de alto nível como tem nesse grupo. Estou treinando forte, bem focado e sinto que estou preparado para quando surgir a oportunidade, explicou Douglas. Natural de Minas Gerais, o garoto, então atleta da Escolinha Itararé, viajou até Campinas para fazer um teste na ponte. Ele ficou duas semanas na cidade, até ser aprovado e encaminhado ao time sub. 15 da Macaca. Tornou-se titular no Paulista da categoria, e mais tarde, conquistou a braçadeira de capitão durante a disputa de uma Copa Nike. Em 2021, começou a ser observado de perto pela comissão técnica do time principal. DG garante que só conseguiu isso devido aos ensinamentos da mãe Fabiana, que sempre o orientou a ter humildade, acima de tudo. Minha família sempre me deu total apoio. Se cheguei aonde estou hoje é porque minha mãe sempre fez de tudo por mim, independente se estava no alcance dela ou não explicou. Em 9 de abril, a Ponte Preta estreia na Série B diante do Grêmio, rebaixado no ano passado. Na semana passada, Hélio dos Anjos, treinador da Ponte Preta, não poupou elogios à jovem promessa da Macaca, que vai compor o elenco, em entrevista ao Donos da Bola. Temos um zagueiro de 17 anos que estará no nosso elenco. O DG tem um potencial imenso definiu. O jovem atleta garante que a ponte está mais que preparada para enfrentar o tricampeão da Libertadores e o resto das equipes da Série B. No que depender de Douglas, o zagueiro se considera pronto para qualquer desafio imposto pelo professor. Espero que a gente possa fazer um excelente campeonato. Com o time que temos hoje, temos condições de buscar coisas grandes no Brasileirão Prometeu DG.